Criamos um mundo, já! Vamos aqui, onde é que eu vi aqui um porquê? Ah, está ali. Porquê tu? Sabem que se eu correr, fico com fome? Por isso é que agora eu vou já arranjar comida. Muito, muito bom. Eu posso morrer, mas depois eu vou já recuperar. O meu amigo Tommy um dia para ir daqui nas férias. Eu e o Tommy, o meu pai, se tiver cá, vai gravar. Eu e o Tommy a jogar num vídeo. Oh, esqueci! Não posso correr porque senão fica um fome. Ok, os dois já vão apanhar ovelhas para ter lá. Para fazer cama na noite. Para não ter de matar zombies. Para isso. Oh, já tenho fome. Eu vou aqui... Morrer. Oh, não. Ok. O que interessa é a minha vida no Minecraft. No Minecraft. Ok, onde é que está lá que eu matei a ovelha? Agora vou comer. Ah. Tens-me a dar uma ovelha mais para quê? Nem parece... Ah, estava-me a esquecendo. Que a primeira regra do Minecraft que eu vou inventar agora. Pegar madeira. Pois é. É uma das primeiras regras do Minecraft. Minecraft... Minecraft. Eu digo assim porque é mais engraçado. Aquilo que está a brilhar... O meu pai está a brilhar a lã. Está a brilhar é a lã. E a ovelha que eu matei. Oh, tenho que comer. Não. Depois já vou assar a lã. Oh, está aqui outra ovelha. Mas com lã preta. Eu quero... Oh, animais. Comida. As vacas dão comida. Comida. No meu outro vídeo, pouca gente gostou. Um gostou, mas depois tirou e pôs a que não gostou. Agora é que estou a jogar melhor como nunca. Eu vou tentar não gastar a coisa... A custo de leite de porco. E eu acho que vão conseguir encontrar diamante. Mas onde está? Ah, está aqui. Mas eu podia... Bancada. 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 Fiz a picareta própria por este momento. Fiz a picareta própria por este momento. E agora vou matar estes porcos. Todos... Todos... Mesmo... Todos os que... Estou quase a matar. Agora... Vou... Pegar mais madeira. E aí... Tchau.